Música Representantes do Banco do Nordeste estão na ilha para divulgar uma linha de crédito ligada às energias renováveis e também à sustentabilidade ambiental das empresas. Para dar mais detalhes sobre essa linha de financiamento, eu estou com o Elza Marques, que é gerente de uma das unidades do Banco do Nordeste. Elza, desde quando o Banco do Nordeste tem divulgado essa linha ligada à sustentabilidade? Clarissa, boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade é uma honra e um prazer estar aqui nesse ambiente maravilhoso, principalmente fazendo o que a gente se propôs, que é vir ajudar a implantar energia, não só renovável, mas outros projetos também. A ilha também está com um projeto de manejo, que as pousadas têm que realmente ser sustentáveis e a gente está realmente implantando isso aí e acreditando muito que a ilha vai ganhar muito com isso. As pousadas, a gente gostaria também de agradecer ao presidente do sindicato, ao Ivan e à Dora também, que nos deram esse suporte e que a gente abriram aí os caminhos para que a gente pudesse atuar aqui. Então, desde o ano passado que a gente vem trabalhando. Aqui é uma das primeiras pousadas, é a primeira pousada financiada pelo Banco do Nordeste, a energia solar, mas hoje já visitamos em torno de umas 10. Então, a gente pretende, com certeza, que o Banco do Nordeste venha cada vez mais desenvolver Fernando de Noronha e deixar esse paraíso melhor ainda. Então, aqui é 100% energia renovável. Que os empresários possam tomar como exemplo, consultar as taxas do Banco do Nordeste. Nós estaremos aqui até domingo, precisando. Nosso telefone de contato é 819-980-507-84. Mesmo que não estivermos aqui, que não vamos estar aqui na segunda-feira, podem ligar que a gente já agenda uma visita e conversa. Estamos à disposição. Na realidade, o investimento não é caro, né? Porque, na realidade, a conta de energia realmente é bastante alta. Então, é viável hoje, é só realmente colocar os painéis e ser uma empresa sustentável, né? Que hoje realmente é importante por conta do plano de manejo que existe na ilha, onde todas as pousadas têm que ter 70% da energia solar.